Bem-vindos a mais um Mafilco Ford. Espero que vocês não estejam enjoados dessa TV, né? Eu já consortei, nossa, muitas dessa televisão aqui. Mas essa TV aqui, vocês podem ver, né? Essa é minha, é especial. Eu comprei ela exatamente pra isso, até paguei um pouquinho mais do que eu costumo pagar. Mas também se justifica, porque, dá uma olhada aqui, a TV tem esse acrílico. Perdi o foco. A TV tem esse acrílico. É uma televisão azul. Eu tava procurando faz muitos anos uma televisão azul. Ela tá bem conservada. Tem aqui o ganchinho dela, né? Não tem quebrados. O único problema é que ela tá um pouquinho amarelada aqui em cima, ó. Aqui em cima, tá vendo? Mas assim, tem em vista as TVs que eu já vi desse modelo aqui. Tá bem sutil. Esse amarelado. Eu vou tentar tirar. Eu acredito que, geralmente, esses amarelados, assim, em plástico, 50% é sujeira, né? Então, eu acredito que aqui, se a gente der uma limpada, que tem até café aqui, ó. Já vai dar uma boa melhora. Talvez eu tente fazer aquele procedimento com água oxigenada, não sei, né? Eu já fiz algumas vezes, não obtive resultados lá grandiosos, né? Eu sempre fico na dúvida se a evolução foi por causa da água oxigenada ou se é por causa da limpeza, né? Bom, uma outra coisa aqui, ó. O pluguezinho já não é original, mas não sei se vou ter um plugue aqui pra essa TV. Nas minhas sucatas, pode ser até que eu tenha. Peraí que eu tô lutando aqui, ó. Com o fiozinho que eu quero ligar ela aqui. Vamos ligar ela pra ver como ela tá? Esse acrílico aqui é muito legal, cara. Eu tenho um acrílico desse, mas tá sujo. Bom, o rapaz disse que vendeu... Tá quebrado, aliás, o acrílico, né? Falei sujo, mas é quebrado. Falou que tá curto aqui, realmente tá curto. Linearidade aqui também tá ruim, mas isso aqui é dois capacitorzinhos lá, mas mais alguma coisinha talvez de filtragem, né? Tá estranho essa recepção dela, hein? Esse chiado. Bom, controle de brilho tá funcionando, contraste não dá pra gente ver. Eu acho que essa porta-televisão aqui tem problema no controle de ganho. Ela não tá sintonizando. E nem tá parecendo chuvisco. Acredito que ela tenha problema no circuito de ganho, que é, mas é simplesinho. O friso dela também tá muito bom. Muito legal. Depois eu vou tirar esse acrílico aqui, ó. Dar uma polida. Vai ficar show essa TV, cara. Eu gostei dessa TV. Ela tem uns grampinhos aqui, ó. Tem que colocar um... Alguma coisa por aqui pra... Empurrar o grampinho pra dentro, né? Deixa eu ver se eu... Não vou ter nada agora. Nada aqui pra fazer isso aí. É muito arriscado fazer isso aqui agora também, né? É, não vai dar não. Bom, eu vou... Vamos abrir essa TV aqui. Vamos ver como é que ela tá por dentro. Olha, em princípio, essa TV aqui é bem original. Não consegui detectar nada de trocado. A não ser isso aqui, talvez... Seja alguma suspeita, mas eu não... Não desmontei ainda. Parece que não, olhando assim. Mas... Só de canto de olho aqui não parece que tá... Mexido. Os capacitores também parecem ser originais. Tem um capacitor aqui que já dá pra ver, ó. Se eu chamar ele de podre, é elogio. Acho que não vai dar pra ver daqui. Bem embaixo desse fio amarelo, ó. Esse cara aqui, ó. Deixa ele focar aí. Acho que não vai dar pra ver daqui, dessa altura. Eu chamar ele de podre, é elogio, viu? Depois a gente vai abrir a placa e a gente vai ver. Dois capacitorzinhos da fonte. Não estão muito bons, né? Esse transistorzinho aqui parece ser original. Já é um chip 41. Quer dizer que essa TV já não é tão velha. Já não é das primeiras, né? Televisões que foram... Dessas aqui que foram feitas. Capacitorzinho de largura original também, ó. De 0,27. Por 600. Essa TV é interessante, que você pode achar esse capacitor de óleo de 1.600. Mas você também pode achar uns capacitor de poliéster de 400 volts nessa TV aqui. E originais. Original. Ela já vem com capacitor de poliéster de 400 volts. O transistorzinho de saída vertical. Original, verdinho. Bonito, né? O saída horizontal também, ó. Original. Essa TV aqui tá bem original. Tubo. É um tubo da Filco mesmo, né? É da Filco mesmo. Então, aparentemente, não foi trocado, né? Tem um negócio de giz aqui. E por baixo, que a gente pode dar uma olhada também. Mas, assim... Não tem indícios de ressolda. Nada. Então, esse TV parece que tá bem original, né? O que a gente vai fazer agora? Tirar... Essa parte aqui... Da frente. De preferência, tirar até o tubo dela. E... Ah, não. Eu vou... Primeiro eu vou mexer. Eu falei, né? Que eu ia mexer naqueles dois capacitorzinhos. Ele fica bem aqui embaixo, ó. Embaixo daqui, ó. E... Vamos trocar só eles dois pra ver se vai funcionar. Provavelmente, sejam só eles o defeito, né? Pois é. Entre aspas, né? Porque você tem os outros capacitores aqui. Tão bem ruins. Bem velhos. Tem uns ali que estão até bem podres. É... Deixa eu acessar ele e vamos... Melhor ainda. Eu não vou nem desmontar a TV toda. Eu vou fazer como se estivesse... É... Fazendo uma manutenção só no vertical, né? Então, a gente... Tira aqui esses dois parafusos. E aí, a gente... Afasta um pouquinho a placa daqui, né? Porque ela tem uns ganchos aqui. Tá vendo? Um gancho não, né? Um pedaço da placa, ele vem encaixado aqui. E aí, tem três. Ele vem um pouquinho pra frente e você tem acesso aos componentes. Não é uma das coisas mais deliciosas de consertar, né? Mas... Você tem que olhar também, cuidado aqui, ó. No... Aqui. Pra não forçar muito. Porque isso aqui, ele fica assim, né? Ó. Então, tem que tomar cuidado pra não forçar muito. No vertical, não. Vertical é preso na própria placa. No próprio dissipador. Ó, os capacitores que eu falo, esses daqui, ó. É esse... Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu pôr um jeito... Que dê pra... Meu Deus, não vai dar pra fazer isso aqui, não. Como que eu vou iluminar aqui dentro? Deixa eu ver se eu consigo iluminar isso aqui. Meu Deus, que complicado. Ó. Acho que vai ter que ser assim, dá. Ó. Os capacitores... Eu vou mostrar ele ali na... No esquema. Eu vou ter que abrir o esquema. Mas é esse aqui. Esse azulzinho. Já tá assim a posição dele. E esse outro aqui, ó. Ele tá... É beijinho aqui atrás, ó. Bem aqui, ó. Ponta do meu dedo. Ele tem... Ele tem esse aqui, que não é. Ele tem um outro ali atrás. É esse aqui, ó. Tá bem perto ali do fio vermelho ali, ó. E o fio azul. Esses dois aí. Vamos trocá-los. E vamos ver se vai voltar, tá vendo? Aí, ó. Troquei os cidadões. Um de 47 por 25. E um de 22 por 16. Na verdade, os dois podem ser por 16. Pode ser maior também, de tensão. São esses dois caras aqui, ó. Este. 421 e 419. 47 e 22. Eles começam a ficar velhos. Eles não... É bem típico dele dar esse tipo de problema, né? Vamos ver se melhorou alguma coisa aqui. Na TV? Pelo menos abriu a imagem. Bom, eu não liguei ainda. Pode dar um... Rell aí. Pode dar uma zica aí na hora que eu... Pode ser que não... Não funcione, né? Pode ser problema na fonte, sei lá. Mas vamos lá, né? Vamos ver. Confiante. Acho que a TV já tá ligada. Bom, tá oscilando. Deixa eu só aumentar o brilho aqui. Aí, ó. Já tá legal aí, ó. Aí, ó. Já abriu a tela. Tá com linearidade legal também. Boa. Precisa dos ajustes. Porque pelo jeito foi mexido nos ajustes. Porque ela tá com a... Ela tá meio esticada. Dá pra ver as linhas aqui, ó. Ela tá com a altura. Aqui tá bem esticada. E aqui tá um pouquinho... Ela tá um pouquinho espremida. Então a linearidade dela não tá muito boa. Mas ela não... Tô achando que ela não tá sintonizando. Será que no ganho aqui dela, que mexeram... Ou será que tá um problema no ganho? Eu ganhei esse cara aqui, né? Eu já mostrei em outros vídeos. Caramba, mano. Tá travado esse negócio? Nossa, mano. Eu não consigo... Eu não vou conseguir mexer com uma mão só. Eu vou tentar fazer o ajuste dela. Ela não tá dando ajuste, não. Ele tava travado. Eu consegui destravar, ó. Tô rodando pra um lado. Vou rodar pro outro. Ó, nada. Eu deveria vir um... Um chiado, alguma coisa aí na tela. Tanto na tela quanto no áudio. Isso aqui tá muito... Muito jeito de ter problema no controle de ganho. Ele não tá funcionando. Áudio a gente tem. Mas ele não tá funcionando esse controle de ganho. Isso aqui, esse controle de ganho... Vamos dar uma olhadinha aqui na... Na tela aqui, ó. Eu já mostrei. Eu já fiz um reparo nesse ganho aqui uma vez. Mas vamos ver de novo nesse vídeo aqui. Bom, vem do flyback. Vem um fiozinho que liga aqui e aqui. Ele... Ele capta o sinal, né? Vamos dizer assim, do flyback. E ele faz com que... Você receba... Você tenha uma tensão maior ou menor aqui nesse circuito. Dependendo do que tiver no flyback, né? Vindo da emissora também. E aí, esses pulsos do flyback retificam, né? Por esse cara aqui. E esse cara aqui também, ele faz o controle aqui da... Do ganho de RF lá da... Da sintonia da televisão. Aqui pra cima, ó. Não, aqui na verdade é que a alimentação dele. É por aqui, ó. Ele age aqui na... Circuito de amplificação de RF. E se tiver esse cara ou esse cara com problema, não vai funcionar esse circuito. Onde a gente tá ajustando é aqui. É aquele potenciômetro. Geralmente esse cara aqui dá problema mesmo. E a gente pode trocar ele por um BC normal. Não tem problema. Às vezes pode dar problema nesse cara aqui, mas é mais difícil. Não é como dar esse daqui. Então eu vou fazer o quê? A troca desse cara aqui. Não vou nem medir nada, eu vou trocar logo de cara. Eu posso até tentar medir esse diodo aqui. Mas não... É difícil. Eu nunca vi esse diodo com problema. Mas esse cara aqui eu já vi dar problema sim. Então eu vou fazer já logo a substituição dele. Vamos lá. Bom, algumas observações, né. É... Esse cara aqui pode ser que ele tá com problema. Mas eu medi. Quando não funciona, né. Esse cara aqui também pode ter problema. Mas eu medi ele. Ele tá bom. Ele tava meio travado porque... Ele tem a travinha de fábrica aqui, né. Esse esmalte. E... Nunca foi mexido. Por isso que ele não tava indo. Eu medi ele. Ele tá legal. Tá ruim não. No princípio eu não suspeito dele não. Ah... Esse transistor. Eu medi ele. É... Assim. Ele tá bom também. Ele não tá medindo ruim. Apesar de não tá gostando muito do base emissor dele. Tá um pouco alta, mas... Pode mesmo ter variações, né. De acordo com a fabricação. Aquele capacitor podrão lá que a gente tava vendo, né. É esse cara aqui, ó. Vê se ele tá ruim. Nem tá ruim, né. E é engraçado porque ele... Ele é um... Engraçado, né. Curioso porque ele tem uma... É a marca dele. Eu nunca vi a marca dele. Essa marca aqui, ó. Não vou conseguir focar. Esse celular aqui é péssimo pra focar, mano. Olha lá. Acho que dá pra... Parece um solzinho, né. E tem um solzinho dentro dele. Eu não consigo ler o que tá escrito, não. Dentro desse sol aqui. Não dá pra ler, não. Sam, será que tá escrito? Não. Só faço nem ideia que tá escrito aí. Não dá pra ler, não. Se alguém conhecer esse símbolo aqui, ó. Me fala aí nos comentários. Porque eu gostaria de saber... Que marca é essa aqui que eu nunca tinha visto na minha vida. Eis que não funciona, né. Aí você compra aquela... TV, né. O cara fala... Não, é só o vertical, não sei o que. Aí, ó. Segura essa aí. Bom. O que a gente pode fazer agora? Tacar esse cara aqui. É bom dar uma verificada. Porque ele também... Atua aqui no... Controle automático de ganho. A alimentação aqui, eu já vi. Tá chegando 12.7... É, ó. Perdão. 11.7, que também não tá ruim. Se não for esse cara, né. Claro, dá uma olhadinha nesse diodo e tal. Aí a coisa começa a ficar mais nervosa. Como a gente não tem áudio nem vídeo, esse cara aqui... Em princípio, ele tá fora da jogada. Porque o áudio, ele vem daqui. Ele sai daqui, ó. Então a gente... Eu tô fazendo uma transmissão, né. Então, provavelmente, o problema tá daqui pra trás. O transmissor tá aqui, ó. Então o problema tá aqui pra trás. E aí já começa a ficar mais difícil, né. Porque... Aí pode ser esse detetor aqui. Pode ser um problema na bobina. Pode ser nesse transistor. Nessa bobina. Nesse transistor. Então, de repente, pode ser até alguma coisa aqui no sintonizador. Tem que verificar que a alimentação ganha aqui. Ele tem uma alimentação também aqui de 16 volts, alguma coisa assim. Cadê? Onde que é que saiu a derivação? Ele vem por aqui. Ele tem um... Ih, caramba. Perdi a derivação. Caramba, mano. Cadê o 24 volts? Ah, mas pra baixo aqui, ó. Por isso que não tava achando. Ele vem aqui do 24 volts. Ele passa por dois transistores. Ele tem um 16.7 volts aqui. B3. Ele vai ligado lá no... Sintonizador de alimentação, né. Aqui, ó. B3. Tem que ver se tá funcionando isso aí antes de sair medindo aqui essas coisas aqui, né. Mas, geralmente, se falta de sintonia, cara. É quase batatas esses caras aqui, né. Mas, aqui no nosso caso, tá meio estranho. Vamos... Eu vou dar uma olhada nesse cara aqui. Eu vou substituir, na verdade. Vou até fazer umas medições de tensão. 10.3. Aqui tem que ter a fonte. O valor da fonte. E aqui 9.6. Claro, esses valores podem variar um pouquinho com o valor da fonte, né. Mas, dá pra gente ter uma boa ideia. Vamos ver isso aí. Vou dar uma olhada no que que o transistor fez nesse resistor aqui, ó. Deixa ele focar. Olha lá. Embaixo dele, tá todo sujo. Não sei se chegou a afetar exatamente o resistor, né. Mas, tá bem ruim. Tem que trocar, não tem jeito. Galerinha, eu fiz aqui alguns testes na TV. Troquei lá o transistorzinho, né. Fiz a troca lá, já tá com o transistor. Medi as tensões nos transistores da amplificação de frequência intermediária. Assim, nada de... De nenhum absurdo, não. Nas tensões, né. É que aquela coisa pode variar um pouco. Porque depende da fonte. Depende dos resistores, né. Precisão dos resistores. Enfim. Não achei nenhuma conclusão. É... Plausível, né. O que que eu vou fazer, então. É... Não sei. Não vai ter o que fazer. O que a gente vai ter que agora partir pra... Ah, sim. Inclusive, a alimentação do... Do tambor aqui tá ok, viu. O que que eu fiz? É... Eu vou ter que começar a trocar as coisas. Não tem jeito. Pra eu conseguir... É... Ter certeza. Achar a peça exata. Eu precisaria de um... De um gerador de frequências, né. Duplo, né. É... Eu precisaria modular um sinal. Ou pelo menos gerar um... Não poderia ser nem esse duplo, né. A gente poderia ser um... Um simples. É... Mas com uma relativa precisão. Pra gente ver a resposta dos amplificadores. Porém, eu não vou ter isso daí. Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir substituindo. Pra dizer a verdade, seria até melhor eu substituir a placa. Porque eu tenho uma TV com uma placa funcionando. Eu tenho uma placa funcionando. Ela falta algumas peças, mas ela funciona. Pelo menos a parte de sintonia, que é uma coisa muito chata. Mexer com sintonia é muito chato. E... Até seria mais fácil, né. Mas aqui como eu quero fazer o reparo, então vamos... Vamos ir substituindo, né. A primeira coisa que eu preciso eliminar... É de dúvida é o tambor, se o tambor tá funcionando. Então o que eu fiz? Eu pego um outro tambor aqui. Liguei em paralelo, que não vai ter problemas, né. Porque não vai puxar muita carga, então não vai diminuir a tensão, nada significativo. Eu tirei o plug aqui, ó. Aqui. O plug do sinal eu coloquei nesse aqui. Agora eu não lembro exatamente onde é. Aqui, ó. E vamos lá, né. Vamos ligar, mas eu não tô muito confiante que seja o tambor, não. O tambor é meio difícil, dá problema. Olha lá, só pelo... Pelo áudio já dá pra gente ver que... Não funcionou. Não tá sintonizando nada. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que começar a trocar os transformadorzinhos sintonizador dos amplificadores de frequência intermediária. Não vai ter outro jeito. Vou ter que ir saindo, trocando um por um. Eu medi o... Detetor. Deixa eu pegar aqui a... O esquema. Eu medi o detetor aqui, galera. Detetor de áudio e vídeo, né. Você até vê, o áudio e vídeo é um detetor só. É um diodo só. E realmente... Não achei... Não achei que ele estivesse ruim. Bom, turma. Antes aí de sair mexendo aí nas bobininhas, eu resolvi fazer um último teste no circuito de controle automático de ganho. Porque eu tava achando o comportamento dele um pouco estranho. Eu fui medir. E ele... Aqui, ó, né. Deixa eu... Vamos pegar aqui no esquema. Deixa eu só achar meu mouse. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo que é 9.6? Ele tava com uns 10 volts. Até aí tudo bem. Mas eu reparei que quando eu fazia o ajuste aqui, essa tensão, ela, de repente, ela caía pra 3.4 volts, né. Ela ficava em 10, caía pra 3.4. E eu achei meio estranho esse comportamento. Aí eu resolvi fazer o seguinte. Desativar esse... Tirei esse cara da jogada. E eu coloquei um potenciômetro pra eu, eu mesmo, regular esse controle automático de ganho através de um potenciômetro. Porque isso aqui nada mais é do que ele aumenta e diminui a tensão da base, né. Desse transistor aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Ele aumenta e diminui essa tensão da base, que faz o transistor 1.1.0.2 conduzir mais ou menos e, consequentemente, regular a recepção, né. Se a gente tiver um sinal fraco, ele vai regular mais. Se a gente tiver um sinal forte, ele... Ah, regula mais não. Ele amplifica mais. Se tiver um sinal forte, ele amplifica menos. E aí, na tela da televisão, a gente sempre tem uma imagem constante, né. Sempre fica alterando o brilho e chuva, né. Essas coisas. Ele fica estável a imagem. Então, o que eu fiz? Eu tirei, né, esse cara daqui e coloquei um potenciômetro mesmo. Um lado ligado no terra, outro lado ligado aqui nos 12 volts. E o meinho dele ligado aqui, direto aqui na base. Aqui, ó. Direto aqui. Aí eu consegui isso aqui, ó. O potenciômetro está aqui, ó. Um lado está em terra, no outro lado eu liguei aqui nos 12. Está bem gambiarroso aqui, porque são os testes, né. E esse fiozinho branco aqui, ele vai bem na base ali do cara ali. Se a gente rodar aqui, ó. Se eu rodar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar os dois. Ó, se eu rodar, ó. Perdi o sinal. Agora, se eu rodar para o outro lado, voltar, né, para a tensão. Ó lá. Vai vindo, veio. Aí ela pega mais contraste. Eu vou pegar direto aqui na tela para a gente ver. Está esmaecido. Aí a gente pega aqui, ó. Ele está pulando um pouco porque a... A linearidade está ruim. Tudo está ruim ainda. Eu não ajustei. Ó, mas aí ele vai pegando contraste. E aí ele sumiu o contraste. Sumiu a imagem, porque eu passei do ponto. Então ele tem só um pequeno, uma pequena faixa de valores que ele conduz, está vendo, ó. E aí ele conduz mais ou menos. Ele pode conduzir mais ou menos. E é isso que esse circuitinho aí faz. Só que ele está com defeito ainda. E eu vou ter que achar que defeito que é esse aí que está aí. Eu coloquei uns transistor BC 548 no lugar. E é o correto. Só que ele não... Ou eu não sei se eles não estão funcionando corretamente. Eles eram novos. Mas eles já estavam bastante tempo comigo. Eram uns transistor... Porque eu não costumo usar 548. Eu não tenho o equivalente dele mais forte. E... Então eu usei ele. Ele serve aqui. Aqui eu acho que o original, se não me engano, é PE 107. Em ambos os transistores, né. Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui. Mas também ajuda o Windows, hein, meu. Cacetado. Aqui, ó. Esses dois caras aqui. É um PE 107. Tanto esse quanto esse. Serve um BC 548, tranquilo. Só que não está funcionando. Eu preciso ver o que é que está acontecendo. Ah, esse lado parece que está bom aqui. Pelo que eu midi as tensões aqui. Não está em nada muito absurdo. Agora esse lado aqui que está estranho, né. O coletor ele vem direto dos 12 volts aqui, ó. Ele vem aqui da... Ele vem dos 12 volts. Ele passa aqui, ó. Pelo indutor aqui, ó. Ele passa pelo indutor e vai lá para os 12 volts. Agora, a base. Você tem a base e você tem o emissor. Aí a gente tem que ver o que está acontecendo. De repente o transistore está ruim. Esse cidadão aqui eu já troquei. Resistor é difícil, dá problema. Talvez esse cara aqui eu medir ele não está ruim, não. De repente vale a pena trocar ele, né. Então é isso. Eu vou ter que fazer um... Vou ter que caçar o que é isso aqui. Eu vou tirar ele daqui. E eu vou colocar um outro. Fazer isso aí, colocar um outro. Vamos lá, né. Fazer isso aí. Bom, eu... Coloquei o transistor aí, né. Coloquei ele de volta. Tirei o... Cidadão aqui. Tirei o cidadão. E a questão é que a televisão está... Está funcionando agora, mas está estranha. Quer ver, ó. Vamos diminuir tudo aqui, ó. Beleza, né. Parou de sintonizar. Agora a gente vai aumentando. Primeiro que eu tenho que rodar bastante aqui para ela sintonizar. Aqui é o potencial. Geralmente você roda um pouquinho e já sintoniza. Olha, eu já estou no máximo aqui, ó. O contraste está bem esmaecido. O contraste está bem esmaecido, né. Apesar que a televisão acho que não está bem sintonizada. Porque eu estou assim, é que está difícil o acesso. Mas a questão é que... Esse não é o comportamento esperado desse TV, não. Eu não estou confiante nesse circuito aqui. Mas o comportamento está mais ou menos parecido com o... Com o que a gente tinha aqui ligando esse fio aqui, né. Eu não estava pegando muito contraste. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar esse transistor aí de... De RF aí. De um amplificador de RF. Que é o que é ligado aqui no cidadão. Deixa eu só tirar aqui a música para não dar problema, né. Eu acho que eu vou fazer uma... Bom, voltando, né. Eu acho que eu fiz um corte aí no vídeo por causa da música. Então eu acho que eu vou trocar o transistor de RF. Porque aparentemente não está amplificando muito bem, né. Mas assim, é uma aposta, gente. Eu não sei. A gente não tem muitas especificações, além das tensões, né. Do que achar nesses transistores aí. E... Geralmente essas tensões são achadas com padrão de barra, tudo, né. E esses problemas que aparecem... Você medir no transistor, ele está bom. Esses problemas que a gente tem fazendo uma... Eu vou ter que subir aqui um pouco para medir. Que a gente tem... Dinamicamente, né. Dizendo com o componente ligado. É mais difícil de a gente descobrir se está algum problema ou não. Às vezes é só trocando que a gente descobre. Deixa eu só ver onde que está o... O transistor. Onde que está o transistor agora, velho? Está aqui, ó. Esse aqui eu acho que é o coletor, não. Esse aqui está com 3 pontos... 3... Então o coletor é esse aqui, então. 3.2... Ah não, mentira. O coletor é esse aqui, ó. 9.2... Esse aqui é o emissor. Está com 3.3 e a base é esse aqui, ó. 2.5. Quer dizer, não tem nada absurdo. É mais ou menos isso mesmo as tensões, né. Deixa eu tirar um pouco aqui, ó. É que o volume está lá no fundo. Então é isso aí. Eu vou fazer um teste, né. É um teste, uma observação... É uma hipótese de trocar esses caras aqui. Não é nenhum demérito, gente. Às vezes aparece aí no... Quem está sempre acompanhando os vídeos, não. Mas às vezes aparece o pessoal que reclama, né. Que está trocando peça, que devia ter trocado outra peça, não sei o quê. Mas assim... Nem sempre é óbvio o problema, né. Que nem nesses casos aqui que a gente está percebendo o problema dinamicamente. É mais difícil de localizar, não tem jeito. Não tem demérito nenhum a gente fazer uma suposição, dar errado e fazer uma outra suposição. Então a gente vai fazer isso aí. Eu vou trocar esse transistorzinho aí. E vamos ver a reação. Se ele vai continuar igual ou se... Ou se não, né. Eu vou tentar mais uma vez regular aqui o contraste. Vamos ver quem sabe, gente. É que não está legal isso aqui, ó. Não está legal. Deixa eu ver se eu abaixo um pouco o volume aqui. Aqui está diminuindo o contraste. Vou ter que aumentar o contraste para cá. Mas já está no máximo, está vendo? Brilho. Vocês não estão vendo nada, né. Aqui o contraste já está no máximo e o brilho também. Não está muito bom, não. A gente pode até fazer umas medidas aqui no primeiro transistor aqui. Porque esse primeiro transistor é ligado diretamente no pré-amplificador de vídeo, né. Mas eu vou fazer isso aí. Eu vou trocar esse transistorzinho. Vamos ver se vai melhorar alguma coisa. Senão a gente pesquisa de volta aqui no controle automático de ganho. Eu já testei os diodinhos que tem. E os resistores não, mas assim... No princípio, né. O que a gente suspeita primeiro são os transistores e os diodos. Mas vamos lá. Vamos fazer essa troca aí. Bom, vamos ligar. Eu não liguei ainda, mas em tese não deveria funcionar, tá. Porque a frequência máxima do BC é muito pequena. Eu acho que se não me engano é 1 MHz. E aqui o circuito de sintonia é 44. Então é bem para cima, né. Bem alto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, o áudio já teve, né. Mãe, até que surpreendeu, hein. Será que os BC servem para qualquer coisa? E o comportamento da TV agora está conforme esperado. Ela não está muito... Não, ele está ainda bem no limite. Deixa eu mexer no vertical aqui, só para a gente... A gente não vai conseguir... Mas eu acho que isso aí é problema no... No sincronismo, né. Nem mais... Até que ficou um contraste legal, hein, mano. Dava até para substituir o cara em uma emergência. Muito boa. Podia brincar um pouco com a... Tensão aqui de... De ganho aqui, né. Sei lá. É, mas a gente precisaria desligar o... Controle de ganho. Fazer isso, né. Parou de... Tá bem forte o contraste, hein. Olha, daria para substituir perfeitamente. Mas ainda vou pegar um... Transistido de uma sucata e colocar aí no lugar para ver. Tá aí, ó. Troquei, aí eu fiz um transistido de uma sucata. Ficou... Joia. Só que o controle de ganho ficou um pouquinho alto mesmo, né. Ele não ficou bem na beiradinha, que nem costuma. Se vocês eram, ele sabe porque... Deve ter ficado um pouco depois da metade. Mas não tem problema, não. Se a gente descer aqui o brilho, ó. Ó, descendo o brilho. Tá aí, ó. Não está aparecendo nada. E a gente ainda tem mais um toquezinho, se precisasse ainda. Só que aí ele começa a aparecer o... As partes brancas, quando a gente diminui o brilho. Que nem já mostrei em outros vídeos, né. Tá aí, a televisão agora está consertada. Eu vou terminar, né. Em tese já está consertada. Mas vou terminar de trocar os capacitores. Eu não quero saber de capacitor velho. Mas talvez... E limpar... Eu quero dar um acabamento especial na tampa dela. Quero ver se eu tiro esse amarelado que tem. Vocês vão acompanhar aí o que eu vou fazer. Se vai dar sucesso ou não. E tá aí, né. Ah, e tem que ver também porque ele está balançando. Pode ser que como que o... Tá muito desajustado a tela. Ele não tá dando... Ele não tá conseguindo pegar... Fixar a frequência, né. Às vezes quando a gente tá com muita altura. Muita desinhar... Falta de linearidade. Às vezes também pode dar até os retraços aqui em cima. Assim, ó. Então a gente tem que avaliar sempre a televisão com ela já... Razoavelmente ajustada ao vertical, né. Só que pra isso eu preciso montar tudo de novo aqui, né. Porque assim, desse jeito, não tem jeito não. Vamos lá. Bom, na tentativa, né. De tirar esse amarelão. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é lavar com água e sabão mesmo, né. Porque muitas vezes isso aqui é composto por sujeira também. Então, antes de qualquer coisa, vamos lavar. Isso aqui também tá bem sujo aqui em cima, ó. Pra gente ver o antes e depois, né. Aqui que dá pra ver bem, ó. A diferença. Tá bem sujo por dentro também. Mas essa TV aqui é bem tranquila de limpar. Esqueci de tirar isso aqui, ó. Tem que desmontar. E o pezinho que é tranquilo também, né. Isso aqui é só um polimento que já é preto e não amarelo, né. Dá uma lavada e um polimento. Vou fazer essa lavada com água e sabão. E depois eu vou fazer o procedimento com... Eu acho que eu vou usar hoje glicerina. Vou fazer uma mistura de glicerina com água oxigenada. Essa aqui... Essa aqui já tá usada. Tem uma outra nova. Bom, deixa eu ver. Aí, ó. Melhora praticamente zero. Não melhorou nada. Fiz essa parte que fiz até uma limpeza bem hardcore aqui, ó. Perdoa até um pouco do brilho. Mas não melhorou nada aí. Na filmagem até que tá... Tá pouco amarelo. Mas dá pra ver por aqui, ó. Bem diferente, né. Olha, sinceramente, eu acho que isso aqui não vai melhorar muita coisa não. Nem com aquele... Nem com a água oxigenada, não. Mas vamos fazer um teste. Pra vocês verem. Eu misturei glicerina com água oxigenada. A glicerina é mais pra não secar, porque... Vamos ver se não vai secar, né. Porque eu já fiz essa aqui sem... Sem a glicerina e a água oxigenada ela seca muito rápido. Eu não sei se ela perde efeitos quando ela seca, né. O pessoal também fala de colocar luz ultravioleta. Eu tenho uma luz ultravioleta aí. Se eu achar, eu vou colocar. Se não, eu vou fazer ela sem a ultravioleta mesmo. Vou colocar ela tudo... Eu não queria que caísse aqui no friso. Eu já fiz uma vez, né. Só com a água oxigenada e luz. Eu fiz na água também. Ah, perdão. No sol. E... Não deu... Não fiz melhora nenhuma, não. Pessoal, aí nos vídeos aí... Também tem bastante melhora, né. Vamos ver aqui. Vou fazer o seguinte. Agora eu vou me concentrar em passar aqui essa substância, né. E aí eu venho... Eu vou deixar algumas horas aí. E vamos ver o que vai dar. Nossa... Quando você for fazer, se você for mexer nessa água oxigenada... Água oxigenada... É, na água oxigenada... É, usa luvas. Porque... Realmente ele ataca a mão e fica pinicando, né. Já fiz sem luva, ele fica pinicando. Não é nada assim que se diga insuportável, mas incomoda bastante. Então eu recomendo que coloque luvas se você for mexer aqui, assim. A não ser que você esteja bem hardcore e não se importe com... Parece que tem um monte de agulhas, assim, na... Principalmente nos dedos, assim, nas pontas dos dedos, né. Mas, assim, não é nada insuportável, não. Deixa eu me... Agora eu vou me concentrar aqui, peraí. Ficou bom, não, hein. Pra mim não melhorou é nada. Deixei aqui bastante tempo. Coloquei um pouco no sol, apesar de estar nublado. Mas ficou bom, não. Quer dizer, até... Não sei se é porque ficou mais limpo, mas deu até uma... Aparência melhorzinha, mas... Ficou bom, né. Aqui no contraste que dá pra ver muito. Ó, turma. Resolvi... Aí não... Vamos dizer assim, lá todo o desespero, né. Fazer um lixamento aqui da... Da TV, mas olha, como essa aí a mancha é profunda. Eu lixei sem dó, viu. Lixei sem dó. E é muito profundo esse... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer... Mais um processo de tentar de branquear, né, com... Com água oxigenada. E vamos ver se agora ele atua melhor. Porque ele tá sem aquele brilho, né. Às vezes aquele brilho é algum tipo de polimento, alguma coisa. Impede de atingir o... O plástico, né. A mancha. Vamos ver. Eu vou lixar mais um pouquinho. E vou fazer o procedimento. Vou ver se vai dar certo ou não. O duro vai ser por lixo aqui, né. Pelo bem da ciência. Bom, eu tô finalizando a TV, mas eu não tô gostando, não. Ela tá um pouco instável, vertical. E ela tá bem definido, tudo. Mas eu tô... Eu tenho uns rastros aqui, ó. E eu quero ver o que que é isso aqui. Eu não tô conseguindo estabilizar direito, não. Como eu tô achando que o tubo tá bom aqui nesse caso... Como eu tô achando que esse tubo tá bom... Eu tô achando que é algum problema no circuito. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Esse aqui pode... Geralmente quando dá esses traços assim, né. Esse repuxado aqui. Pode ser duas coisas. O tubo... Ou... Ou o circuito, né. Só pode ser o tubo ou o circuito. Mas geralmente é o tubo, mas... É... Não podemos descartar o circuito. Nesse caso aqui, o tubo, eu falei que tá bom. Aparentemente tá bom. E... Então eu vou procurar alguma coisa em distorção. Isso aqui, quando ele dá esse repuxado, geralmente é uma distorção na... Ou na resposta em frequência do circuito, né. De tanto no amplificador de vídeo, quanto no DRF. E aí, como que tá aqui. Ou então, distorção de frequência. De frequência ou de fase, né. Pode ser um problema de capacitor, um problema de... Aí como tá loucou na TV. Tá piorando, parece. Isso pode ser um capacitor ou resistor. Resistor de carga, geralmente. Capacitor de acoplamento. Pode causar esse tipo de problema. Aqui ele não tá tão visível, né. Vou ser puxadinho, mas... E outra. Se você não tiver amplificando direito o sinal, você... Nessa TV, pelo menos, você pode ter sim problemas de sincronismo, né. E também você pode ter problema de... De retraso, se você não tiver uma amplificação boa do amplificador de vídeo. Inclusive, ele... Esse amplificador de vídeo, ele tem uma fonte, né. De 130 volts, só para ele. Se você não tiver com ele bem filtradinha... Que é um circuito que não depende dos capacitores da fonte, né. Que não depende em tese. Eles podem estar bom, mas o amplificador... A fonte do amplificador pode estar ruim por causa do capacitor. Então é sempre bom verificar. Mas já foi feita a troca desses capacitores aqui. Então eu vou fazer isso aí. Vou pegar aqui o amplificador de vídeo. Ele fica... Fica do outro lado. Vamos ver o amplificador de vídeo aqui. Opa, derrubei alguma coisa. Tá, e aqui que fica o amplificador de vídeo. Até que o... Até que o celular não é ruim não do LED dele que ilumina. Até que não é ruim não. Tá vendo, ó. Ele tem esse capacitorzinho. Acho que é o de acoplamento. Bobininha. Vou dar uma olhada se ela tá... Tá legal. Se ela não... Não tá aberta, né. Tem aqui essa outra bobininha. Essa daqui eu acho que é do... Da base desse cara aqui. Então... Ela é bem grossa, né. Talvez verificar a solda desses caras. Bom, esse capacitor aqui dificilmente dá problema. Esses... De estiroflex aqui. Geralmente não dão problema. Mas é um suspeito, né. Mas o principal que eu quero ver é esse cara aqui, ó. Eu não vou nem testar nada. Já vou sair trocando ele. É de 100... Nano por 400 volts. Dá uma testadinha nesse cara aqui. Esse capacitor eu não lembro de onde que ele é no circuito. Mas é isso aí. Vamos fazer essas verificações aí. Ah, esse cara aqui já foi trocado, ó. Não tinha reparado nisso. Agora que eu tô reparando. Eu já tinha reparado que essas soldas aqui não parecem novas, né. Tem uns fios aqui que parecem que foram trocados. Mas esse cara aqui eu não tinha reparado, né. Bom, eu vou... Todo jeito eu vou dar uma olhada nesse capacitor aqui. Vou trocar ele já logo de cara. E se não for aqui no amplificador de vídeo aí eu tenho que dar uma olhada lá no circuito. Aí vai começar a complicar. É, começa a complicar, né. Mas vamos lá. Vamos tentar primeiro aqui que é mais simples. E aí que acharam do resultado. Ficou bom, né. Sumiu o rastro. Sumiu a instabilidade. Muito bom. Fiz a substituição do capacitorzinho que eu falei. Ainda preciso cortar os LEDs ali, né. E também eu dei uma ajeitada no ferrite desse cara aqui. Porque ele tava quase caindo, né. Eu não sei exatamente qual a posição dele. Eu não consegui achar muita influência dele aqui na imagem final. Mas ele faz uma espécie de realimentação. Uma realimentação não. Ele fica no emissor do transistor de vídeo, né. Então ele faz alguma compensação aí. De frequência, alguma eliminação de frequência. Alguma realimentação, alguma coisa do tipo, né. E... Eu vou ainda dar mais uma ajeitadinha ali pra ver se faz alguma diferença. Mas tá aí, ó. Assim do jeito que ele tá, já tá ótimo. Realmente muito boa. E é engraçado porque medindo o capacitor aqui, ó. Eu não mediei a capacitância dele, mas a resistência ele tá bom. Ele não tem fugas, né. Mas ele deve estar com a capacitância ruim. Com a capacitância baixa. Consequentemente, a gente tem alteração na resposta em tanto em frequência como em fase, né. Uma alteração de fase. Porque esses componentes são calculados, né. Pra ter uma reatância na frequência que a gente precisa da frequência de vídeo. Tá aí, ó. Funcionando certinho. E aí, o que a gente faz, hein. Depois de uns 15 minutos ligado, acontece isso. Perde a sintonia. Até parece que tá sintonizando, né. Tá usando, ela tá perfeita. Dá um... Vira, assim, né. Perde a sintonia. Total. Às vezes parece que vai sintonizar. Opa, sintonizou. Eu cheguei a achar que é problema na... Aqui no tamborzinho. Eu já limpei ele. Isso é algum fio. Engraçado que ela tá, assim, paradinha. Ela... Zoa tudo. Ela fica meio sensível, ó. Deveria sintonizar aqui, ó. Como que fica, esquisitona. Parece até horizontal, né. Eu troquei o... Tinha aquele transistorzinho de frequência intermediária, né. Eu troquei ele por isso um... Moderno aí. Que eu achei que pudesse ser ele. Não parece ser controle automático de ganho. Voltou. Parece mal contato, né. Parece ou não parece. Será que é o meu contato? Será que é o meu contato? Pode ser. Nossa, muito estranho. Vou ter que ficar fazendo teste agora pra ver o que que é. Mexendo o fio. Cacilda. Cacilda. Mal contato, por que que ele para sozinho, né. Quando você tá assistindo, ele para. Aí, ó. Parou. Acho que é mal contato mesmo, hein. Nossa, cara. Vou ter que desvendar aqui isso aqui. E aí, ó. Agora eu parou de pegar tudo. Ó. Vim devagarzinho. Agora voltou. É o meu contato. Ó lá. Ah, eu acho que é puxando e empurrando. Chegou o meu contato mesmo, hein. Nossa, que mal contato doido. Eu já tô cinco minutos aqui mexendo e ainda não cheguei à conclusão que é o meu contato. Mande fast, espírito do Malcom. Isso é espírito do Malcom. Isso é espírito do Malcom. Ah, vou fazer mais alguns testes aqui e vamos ver o que que vai dar, né. Um mau contato. Tem algum mau contato aqui, ó. Ó lá. Engraçado que... Ó, esses mal contato é a pior coisa que existe Você vai mexendo aqui, ó A TV não volta Tô achando que até pode ser no fio aqui, ó Aí você mexe, mexe, não volta Aqui embaixo Vamos ver aqui Tá difícil de achar esse mal contato, cara A única coisa que eu não verifiquei ainda é o fio ali Talvez uma alimentação Às vezes até o fio da alimentação aqui Vou ter que fazer uma revisão geral Mas geral, geral Ó, voltou É só quando eu mexo com isso aqui Quando eu mexo com outra coisa eu não consigo Mexendo aqui, né Agora eu encosto Dá uma encostadinha aqui, ó Caraca Aí tem o fio que sai aqui Tá mexendo nele, né Tem alimentação Rapaz Aqui tá bem soldado Esse fio aqui não é original Mas tá bem soldado Parece que não é original, né Não vou Ele tá tão bem soldado Que a gente até fica meio na dúvida De dizer que não é original Agora eu vou ter que sair Caçando aqui O que que é, cara O que será que é Nossa, tá solto o Ele tem um Um fiozinho que prende Isso aqui lá, né Cara Que bizarro Só pode ser aqui dentro, mano Olha lá Tudo bem que a gente tá fazendo atrito, né Mas tem que resolver isso aqui, cara Eu já limpei os contatos Não sei, vou ficar aqui fazendo uns testes aqui Porque eu vou ter que desculpa Ah, soltou, tá vendo? Agora eu acho que Agora eu vou tentar mexendo coisinha por coisinha aí E vou ver se eu acho Mas eu vou fazer isso offline Vou demorar Isso lá Eu troquei o tambor da televisão Eu tava muito desconfiado Eu até cheguei de fazer um teste com o tambor lá Mas aí eu Também não achei o teste muito bom Acabei trocando E tá aí, ó Voltou a sintonizar Vocês não ouvidam que Irradia a rádio frequência por aqui? Tá ligado aqui no rádio Rádio, hein Vamos ligar a TV? Tá ligado aqui Vamos ligar Que muda a frequência Ele não sai, né? Interessante, né? Na verdade, eu tava usando essa TV aqui Pra ver se o transmissor tá bom Adivinha quem era o culpado? Pela falta de sincronismo Só podia, né? Esse cara aqui Acho que tá cheio de poeira Troquei, ó Tá aqui o novo Tá aí Mas eu tô Ainda quero ver algumas coisas Essa sintonia Eu tô ligando O videocassete direto aqui, né? Tá direto ligado Mas tá Aparentemente tá bom, né? Eu preciso colocar o ganho de novo O circuito automático de ganho aqui de novo Tudo indica que ficou bom, né? Eu vou fazendo uns testes aí E ver o que vai acontecer É isso mesmo que vocês estão pensando Entrou em curta a saída Do horizontal Mereço É aquela coisa, né? Quando a TV tá Diabrada aí Não tem jeito A TV tava funcionando direitinho A TV tava funcionando direitinho Eu tinha consertado aquele problema da A televisão voltou Funcionar normalzinho, né? Eu troquei também O Esse O segundo amplificador de vídeo Ele tem que Ele tem que ter as mesmas características Desse aqui Sem 100 mAh de coletor Assim como o primeiro estágio também tem Mas eu acabei trocando esse aqui Acabei trocando o primeiro estágio Já tava, né? Um BC338 Aqui também tem um BC338 Eu troquei O único que você pode Curiosamente Ser de 30 mAh É o do terceiro estágio de FI Que é o Que pode ser um BF495 Ou 494 O 495 Ele tem um ganho um pouquinho maior, né? Que o 949 Mas Eu acredito que não vai fazer muita diferença aqui não Que o que tá aqui é o 494 Pois bem Tava funcionando tudo bonito, né? Quando de repente Começou a me funigar O indutor O indutor começou a me funigar Esse indutor aqui É o que sai dos 25 volts E liga o restante da TV, né? Ele é um filtrozinho Que Ele sai aqui do retificadorzinho 24 volts, na verdade, né? Aqui Aqui nunca tem 24 É sempre 25 No esquema é uma fala 24 Mas ele sai 25 E Ele vem pra cá Ele passa por um capacitor E passa por um indutor Depois ele distribui, né? Só que a TV tava com áudio Tava sintonizando tudo direitinho Não sei por que que ele começou a fumegar Aí eu tirei ele do circuito, né? Pra Fazer uns testes aqui Uma medição de tensão Só que o que acontece? Ele já nem ligou mais a TV A televisão já ficou morta E com a fonte baixa E aí eu fui Comecei a verificar o que poderia ser, né? Geralmente quando a fonte não regula Nessas TVs aqui É horizontal Provavelmente no horizontal Ou na própria fonte E Aí eu achei até um pouquinho estranho a fonte Mas aí eu quis fazer uma verificação total Verifiquei aqui Já vi que tava ruim aqui, né? Aí eu soltei o Dos fios aqui Já tava achando que era até o flyback Pra dizer a verdade Aí eu Acabei soltando aqui o fiozinho Ele continua em curto aqui Porque do outro lado aqui desse fio Ele tem esse capacitor aqui, né? Por exemplo, aqui, ó A carcaça tá encostando aqui Nesse pezinho aqui E Esse pezinho aqui Ele vem aqui pro Pro transistor, né? Então se ele ficar assim Ele fica em curto com o terra Então aí eu tava fazendo umas verificações E tal E reparei que O transistor tava em curto ainda, né? Aí eu tirei aqui o flyback Mas ele continua em curto, ó Então O que que eu vou fazer? É a primeira vez que eu vejo um cara desse em curto Esses caras são bem robustos, né? As transistors aqui são bem robustos E Nunca vi um deles queimar A TV é pequena A transistor robusta é difícil Mas por algum motivo aconteceu O que que eu vou fazer? Eu vou trocar ele Ainda vou fazer uma verificação aqui nos 25 volts Porque Um tá afim de queimar o outro, né? Apesar que Eu não sei o que que teria aqui nos 25 volts Que puxaria tanta corrente assim A ponto de queimar um horizontal da vida, né? Os 25 volts alimenta Esse cara Mesmo que a gente tivesse um curto Vamos dizer aqui, ó Perdão É difícil de Queimar um horizontal, né? Porque Tem resistência Ele tem um divisor de tensão aqui Ele nem liga direto Mas enfim Eu não sei Ainda tô um pouco desconfiado desse flyback aí Eu vou trocar o transistor, né? E ver se a televisão vai voltar a ligar E ficar monitorando Vou ligar sem o Sem o indutor Vamos ver o que que Vou ficar monitorando aqui as tensões Vou ver se a fonte A fonte tem que manter os 12 volts Ela tá regulada pra 12 volts Se ela cair É porque ainda tem alguma coisa ruim E eu vou colocar um Um indutor novo ali, né? Um indutor novo não De uma sucata Porque esse aqui já não tá mais confiável, né? Ele fumegou Ele até escureceu um pouco A gente vê Bem nesse do meio aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo pegar o foco aqui Aqui não tá tão visível Aqui desse lado aqui tá mais Ó, tá vendo? Ele tá meio escuro já, ó Então seria só um filtro, né? Mas Vamos colocar um bom aí E vamos fazer os testes Mais alguns testes, né? Caramba, que TV difícil, viu? Que TV difícil Acho que a TV mais difícil eu já mexi Dessa safarizinha aqui É que eu já mexi bastante, viu? Mas vamos lá Vamos lá, olha Aqui, ó, turma Só pra gente confirmar Que tá em curto, né? Nosso transistorzinho Que eu medi ali na placa Eu acho que tava Encostando aqui Pode dar uma medida falsa Mas Eu já tinha me certificado antes Aí ele tá em curto mesmo Acho que esse de cima É, ó Ele tá dando uma resistência baixa Esse aqui é o coletor, né? Coletor e base Aqui, ó Esse aqui Esse aqui não Mas esse aqui tá em curto Coletor e a base Então já era, né? Eu já coloquei aqui o outro Mas eu ainda não coloquei o tubo Vou ligar o tubo primeiro aí Pra gente fazer um teste Vamos lá Aí Troquei o indutor, né? Coloquei um outro indutor Só pra gente fazer um teste rápido aqui Aqui liguei ela na tomada E ó como é que tá Muito estranhona, né? Sem o indutor A tela abre Normal Tanto vertical Ela é bem estável Então nós temos um problema Após esse indutor aí Alguma coisa Provavelmente está puxando Muita corrente, né? Não tá estabilizando a tensão Alguma coisa do tipo Tem duas coisas Ligadas ao 24V Só Às vezes o 24V Só duas coisas Claro Não está descartado 100% Um problema na fonte Mas eu acho meio difícil Acho que provavelmente Alguma coisa após Após a fonte Temos duas coisas O primeiro É É o seisinho Vamos dar uma olhada lá na No esqueminha Aqui, ó Aqui o indutor Tá fumaçando esse cara Deixa eu só tirar um pouquinho Do zoom Pra gente ver melhor Aqui a configuração Os 24V Que vem aqui, né? Da retificação Do Da retificação não Que vem aqui do Flyback, né? Ele passa aqui Aqui Ele vai ligado O tambor Da televisão Tem um divisor de tensão Pra baixar um pouco Essa tensãozinha Aqui, né? Tem esse capacitor Mas Um capacitor em curto Eu acho que não É sempre um suspeito, né? Mas é meio difícil Ele causar esse tipo de Problema tão Curso de circuito Tão grande, né? Aí Os 24V Ele segue aqui Ele passa por esse resistorzinho aqui Ele dá uma quedinha de tensão E Ele entra aqui no CI Do FI de som Tem um outro capacitorzinho aqui E só Não tem mais nada Aqui, ó A amplificação Ele vem aqui do XY Que é o É o 12V, né? Perdi o mouse Aqui, ó XY Aqui Ele passa por esse resistorzinho Mas ele vem aqui nos 12V Aqui a tensão de 12V Aqui no cantinho 12V Mas não está descartado, né? Como eles são interligados, né? 12V, 24V É sempre uma suspeita Claro A gente tirando esse indutor Ele nos remete a um problema após a ele, né? Então é por aí que a gente vai começar Conforme vocês viram Eu retirei O CI Ele é soquetado O CIzinho é soquetado Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui Pra ficar mais fácil a gente ver Ó lá E como a gente pode ver Não surte o efeito Esse tambor aí foi trocado Então É uma sucata que tinha aí Eu não tenho 100% de certeza De como com a situação dele Estava funcionando, né? Não sei se Mas a gente tem que dar Eu quero dar uma olhada antes ainda no Eu não vou saber onde está Mas tem que olhar Aquele divisor de tensão lá, né? Será que pode ser isso? Será que pode ser isso? Não sei Às vezes é isso e mais alguma coisa, né? Como é que Esse aqui tá com cara de ser o O fio que desce do flyback aqui, ó E liga Só que E liga o É o fiozinho do 24V Que liga o O flyback aqui na placa, né? Pros capacitores E Eu não tenho certeza se é isso Ele escapou, mas Eu não lembro de onde que ele é Você pode ver que não tem Não é assim como se fosse soldado, né? Ele escapou da solda Tem uma placa aqui, ó Eu acredito que seja esse cara aqui, ó BM Ele fica do lado do resistor aqui, ó Resistor tá aqui, aí ele fica aqui, ó Fica bem aqui e aqui, ó Ele ficaria Bom, não sei, né? Não adianta a gente ficar vendo aqui Mas, ó Aqui nessa área aqui não tem nenhuma solda Pra ver como curiosidade Como que tá a solda Ele Opa E essa solda aqui, ó Seria esse aqui É isso mesmo Então vamos lá, né? Vamos soldar ele Acho que ele quebrou Quebrou É de esses fios Às vezes acontece, né? Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Essa TV eu mexi muito, né? A gente viu aí A gente fez várias mudanças nela Até descobrir 100% o defeito E pode ser que seja Que tenha quebrado Agora não sei se quebrou agora Se já tava quebrado, né? Ainda mais que a gente mexeu aqui na área do horizontal Então às vezes põe um fiozinho Um pouco pra lá, um pouco pra cá Pode ser que aconteça isso Vamos torcer pra que seja só isso, né? Vamos ligar esse fio aí Deixa eu só mostrar no esquema esse fio Ele Esse fio Ah, não vai dar pra mostrar aqui? Será? Ele liga aqui, ó Ele liga isso aqui Ele faz esse fio aqui Ou seria esse aqui? Hum Agora eu não tenho certeza, hein? Acredito que seja esse aqui Eu medi a fonte da TV Os 12V tá legal, tá estável Os 24V ele tá com 21V Então pode ser que seja esse fio mesmo Ele tá sem... Sem filtragem, né? Bom, eu vou soldar esse fio Vamos ver o que que é E eu já falo pra vocês qual desse resultado É aí o resultado Eu já fiz alguns testes, tá? Eu não... Não é a primeira vez que eu tô ligando Eu... Fiz um teste com o indutor antigo Porque eu não queria... Colocar em risco esse novo aí Eu deixei ele ligado em uns 10 minutos Não deu problema, mas eu troquei, né? Coloquei o indutor antigo aí Perdão, o indutor novo Tá aí, ó Estável O vertical ele tá um pouco curto ainda Porque ele tá desajustado Mas, ó Ele tá de lado a lado Tá legal Estabilizou O que que um simples fiozinho quebrado não faz, né? Às vezes eu olho assim o conserto da TV E falo assim Putz, era só um fiozinho Mas às vezes pra chegar nesse fiozinho Não é tão simples Você tem que fazer algumas conjecturas E às vezes você não imagina que é um fio solto Nesse caso foi um fio solto Mas até a gente... Né? A gente fez aí uma análise aí do circuito Tem que fazer uma análise Não tem jeito Porque às vezes pode ser que não fosse um fio solto Porque ele não é... Um defeito na tela Não significa que é o mesmo defeito na placa Às vezes são defeitos diferentes Pode ter defeitos diferentes A gente teve sorte Vamos dizer assim, né? Que foi só um... Um fio quebrado Mas podia ser qualquer outra coisa Quantas coisas a gente já não viu nessa TV aqui do defeito, né? Teve uns vídeos passados aí Que... Dá uma olhada aí no canal De uma... Fio com o Ford Que ela tava com sintoma muito, muito, muito parecido E... Não era um fio solto Eram coisas bem mais complicadas, né? Era um problema no... Mais complicadas nem tanto Mas era... Era um problema no capacitor Não, o capacitor tá quente Tá quentinho Quer dizer, quente é... Era um problema de soldo no capacitor Pra você achar esses problemas, cara É muito difícil Às vezes pode ser um defeito no... Em algum outro setor, né? Da placa Não tem... Não tem como você falar assim A tela tá curta Troca o capacitor tal A tela tá curta O fio tal tá solto A tela tá curta O transistor não sei o quê Não, você tem que fazer uma análise, né? Cada dia é uma surpresa, né? Cada dia é uma surpresa nova O capacitorzinho, ele dá uma leve esquentada Mas é... Deve ser natural isso aí Obviamente, essa TV vai ficar bastante tempo em teste, né? A gente tá falando aqui, ó A gente já tá aproveitando pra testar Não tá fumegando nada Tá tudo beleza Antes de eu chegar nesse fio Eu testei também o... Retificador ali Que eu achei que pudesse ser alguma coisa Na placa mesmo, né? Mas assim... Fazendo uma análise preliminar Às vezes, testando na placa A gente faz uma análise preliminar A gente pode... A gente pode... Ser acometido por uma medida falsa A gente pode medir E achar que tá bom E na verdade não tá bom Né? A gente tem sempre que... Levar isso em consideração Quando a gente tá fazendo esses testes na placa A gente pode tá tendo um resultado falso Ué, apagou a luz aqui do... Mas tudo bem, né? Tá aí, ó Já tá um tempinho testando Eu vou deixar ele testando mais um tempo Porque eu quero ter certeza aí, né? Como a gente pode tá colocando em risco a integridade do... De um componente que não é um... Se você não compra em loja, né? Você só vai conseguir em sucata Então eu quero deixar ela bem testadinha Na verdade é que com isso a gente quase elimina já A probabilidade de... De um outro problema nela E esse fiozinho... Eu não lembro se eu falei Mas esse fiozinho é esse cara aqui, ó Ele liga aqui mesmo Ele liga esse capacitor aqui, ó Tá, então eu vou deixar ela mais um tempo em teste Quero ver essa recepção dela Como que ficou Porque... Essa televisão ela tá um pouquinho... Ela tá com uma reação um pouquinho diferente das outras Do normal Mas ela tá funcionando legal Ela tá sem o chuvisco Não é sempre que ela fica com aquele chuvisco Ela fica essa tela branca E... Isso era muito comum nas televisões valvuladas, né? Ela não pegava chuvisco Ela pegava... Tem TV valvulada que pega chuvisco Mas... O normal, vamos dizer assim, né? O esperado é que ela fique com tela branca E na transistorizada já é o contrário É esperado que ela fique chuvisco E não uma tela branca Mas essa televisão ela tá funcionando bem assim Mas eu quero ter certeza Que depois que a gente fez essas verificações Ela continua funcionando bem Feito essas milhares de considerações Eu vou testar mais um pouquinho E aí eu já venho aí com... Se der tudo certo com ela até fechada Bom, tá aí, ó A TV Eu troquei o... Eu soldei o fiozinho, né? Ficou boa, tá aqui, ó Sintonia também ficou bom Eu deixei essa TV ligada no dia que eu soldei Aproximadamente uma hora Depois no dia seguinte Foi ontem, né? Deixei umas três horas ligada E hoje já tá ligado Já faz umas duas horas Eu já fiz alguns testes aqui de... De... Mal contato Parece que ficou bem legal aqui, ó, né? Eu tô sem o computador aqui comigo Pra eu gerar uma imagem Eu não quero levar um flag de graça, não Mas tá aí, ó Vamos fazer só um... Pequeno teste aqui no tambor, né? Teste do... Teste do batuque, né? Não queremos destruir a TV, mas... Gentilmente a gente consegue testar aqui se... Dar um pouco... Uma empurrada aqui nos fios, né? Aqui nesse fio aqui do... Que sai do tambor A gente vê se não vai sair de... Se não tem um mau contato, né? Aqui onde o fio chega na placa Ali nos circuitos rejeitores Parece que tá tudo muito bem Eu já deixei ele testando bastante tempo Porque eu fiquei meio desconfiado, né? Que pudesse ter algum problema no circuito Alguma coisa quando esquentava Parece que tá tudo muito bom E ainda vou testar ainda mais essa TV Porque com esse tipo de problema De mau contato, você não sabe bem A gente trocou o... O tambor ficou bom, né? Gentilmente, né? Às vezes no vídeo fica alto o barulho Porque eu aumento o volume No software, né? Então fica um barulhão, mas... É... Não é agressivo, né? Não faço um teste agressivo, não É só mesmo um teste pra gente ver se vai... Se tiver algum mau contato, aparece, né? Tem que aparecer Ainda falta colocar a... Proteção aqui, né? A blindagem Mas, ó... Mexendo aqui Deixa eu ligar um pouquinho a luz Essa luz aqui não é muito boa, mas... Vou ter certeza, né? Que eu fiquei bem desconfiado De mau contato nessa TV aqui Ou alguma coisa quando esquentava Então eu deixei ela bastante tempo ligada O... O áudio também tá bom Opa Controle, né? De contraste Televisão ficou... Esse tubo tá muito legal A gente podia até baixar um pouquinho o ganho, né? O motor de ganho Mas tá aí, ó... A imagem tá excelente O tubo tá extremamente bem focalizado Muito bom mesmo A linearidade da TV ficou muito boa Ficou muito legal Deu um trabalho lascado essa TV Esquentou a cabeça E olha que eu tenho uma certa facilidade Com essa TV Que eu já mexi em muitas Em dezenas Praticamente nessa Numa dessas TV aqui Que era minha mesmo, né? Que eu comecei a mexer nessa TV velha Pulsei nessa aqui Que até já chega, cara Então... Uma certa facilidade Com esse modelo específico de TV, né? Os topodidios também tem uma... É muito, muito, muito parecido com essa Mas tá aí, né? Eu acho que... Vou deixar mais um tempo ligado E eu vou fechar Ó... A gente mexe nela, ó Quer dizer, ter o fiozinho da antena Às vezes... Se ele escapa um pouquinho Ele mexe Ele treme um pouco em nós Mas, ó... No geral, ela tá boa Mexe pra cá Cuidado pra também não quebrar, né? Como eu falei Mas tá aí Acho que a gente mexeu bastante, né? Ainda vou dar mais uma geral nela aí E... Finalizar Fechar Aí eu já trago ela finalizada Tá aí A TV mais enjoada aí da coleção, né? E também mais enjoada de consertar Nunca tinha visto uma televisão dessa com problema no tambor Nem no horizontal Primeira vez Chatinha, bem difícil de arrumar Mas tá aí, finalizada É uma televisão bem legal Tá com a máscara, né? Isso aqui é um item bem raro Bem difícil O pessoal pede meio caro Quando... Quando tem essa máscara, né? Essa aqui é um modelo azul Ela não está tão ruim assim Mas... Aqui do lado até que tá legal, né? Tá bem azulzinho Aqui do outro também Mas o problema maior é aqui em cima, né? Esses azuis aqui, amarela E amarela bastante Eu fiz aqui um processo bem hardcore, né? Já tá polido aqui, ó Já retomou a... O seu estado original, né? Bem polidinha E não deu, né? Tentei fazer aquele processo retrobrite Não tive muito sucesso Uma adaptação, mais ou menos, né? Qualquer dia a gente tenta algo mais próximo Mas tá aí Tem antena A antena tá bem... Tá bem, né? É uma antena que eu tinha aqui já A antena original dela tava quebrada Esse... Ela tem uma apoiadora aqui É azul Aqui também tá completinha Tem o... De segurar aqui pra segurar o fio, né? O plugzinho não é original Mas... É a única coisa que não tá 100% Original na TV, né? Vamos ligar Essa TV fica muito bonita com a máscara A gente pode ver que o friso tá bem... Também tá muito bom Deixa eu aumentar o volume aqui E aí, eu esqueci de pôr o volume Eu vou colocar a fita aqui, ó Acho que não pega nada, não Aqui os outros canais, né? Não tem mais nenhum sinal analógico Uma perda... Muito pessoal E é com... Contraste Não tem linhas de retraço Brilho Ficou bem legal, cara Essa máscara, ela escurece um pouco a tela, né? Fica bonito também Mas... Aquela sensação de brilho, né? Tela bem brilhante É... Sempre é mais legal, né? Inclusive... Talvez seja por isso que o pessoal Perdi essa máscara, né? O pessoal tirava Porque fica bem... Bem mais... Mais branco, né? Mas mesmo com a máscara Fica muito bonito É isso aí Essa TV do trabalho Eu já deixei testando Bastante tempo Olha só Hoje eu deixei ela Funcionando aí Umas 5 horas Mais ou menos Não deu problema É isso aí Eu achei esse vídeo aqui Bem legal Bem divertido Acho que deu pra mostrar Bastante coisa Bastante infortunios, né? Que acontece aí Durante a... Um concerto de uma TV Que às vezes Não parece tanto Nos outros canais E por aí que tem, né? Mas é bem complicado Eu acho bastante Defeitinho Nas TVs que tem por aí Dificilmente Alguma coisa Bem simplesinha, né? Sempre tem alguma coisa Que vem... Vem somando-se a outras Mas tá aí, né? Modelinho muito bonito Tava precisando De uma dessa De uma azulzinha Não tinha uma azulzinha Agora só falta Uma daquelas branquelinhas, né? E tá aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu achei que ficou bem legal E vão comentando Vão comentando aí O que vocês acharam Da TV Dessa TV azul Se vocês gostam dela azul Se vocês preferem Dela de outra cor Eu vou respondendo aí Conforme for possível Tá bom? Mais uma vez Muito obrigado E até o próximo Tchau 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 Tchau